Meus amor, bom dia pra vocês, meus amor Bom domingo, Deus abençoe esse domingo de vocês Eu já levantei cedo aqui, numa trabalheira Levantei, porque esses dias aí, que esse negócio de... Ajeita negócio de ovos, ajeita uma coisa, ajeita outra E hoje ainda tem coisa ainda, alguma coisinha pra fazer A gente vai largando as coisas pra lá Mas vai vir uma amiga minha aqui que é vizinha Antes do Natal vai vir me ajudar aqui Pra gente dar uma faxina na casa, pro Natal, né? Dar uma faxina, porque quando fica muita coisa Se você fizer sozinho, chega no dia do Natal, você é tão bagaço Você tá cansado, que não consegue nem aproveitar E eu quero aproveitar minhas filhas, minhas netas Eu quero aproveitar Então, tipo assim Talvez minha vizinha vai passar com a gente também Mas ela ainda não deu certeza Ela não deu certeza não que teve uma irmã Então ela vai ver aí, tá? Tomara que ela venha Que a gente vai fazer um Natal Tipo o Natal americano, meus amor Nada de nós tudo fazer tudo sozinho, não Cada um vai fazer uma coisa Vamos supor, a Pathy A Pathy falou assim Mãe, pode deixar Eu vou trazer pra ceia de Natal Uma coisa de carne E um doce Vou combinar com a Criscia também Se a minha irmã vir, vou combinar com ela também Eu vou fazer uma lista Tipo assim, pra não faltar nada Pra também um gastar mais do que o outro E todo mundo comer bem E todo mundo ficar bem Então nós vamos fazer uma ceia assim Claro que a gente sempre foi Eu faço sempre mais coisa Porque eu gosto de fazer um monte de coisa Quero lembrar vocês aqui, meus amor Pra não esquecer de ver o pudim de panetone aí, tá? Tá no meu canal aí Eu falei pra Pathy botar mais à vista Pra vocês verem Pra vocês não deixar de fazer pro Natal Então esse ano eu não tô comendo panetone antes Eu vou fazer o pudim de panetone É uma das coisas que eu vou fazer Aproveitei, meus amor Antes do Tonho acordar Antes dele levantar Como a pessoa que trabalha com obra demais Coisa pesada Chega no final de semana até um caco E ele ainda vai mexer em alguma coisa hoje Já vai mexer coisinha pouca Mas vai mexer hoje em coisa ainda de obra Eu tava pensando aqui, meus amor Pensando do amigo secreto no Natal também É uma forma assim Pra quem não tá podendo comprar presente pra todo mundo Eu dei aquelas opções de presente por menos de 10 reais ali A pessoa faz isso Mas quando a pessoa tem já as coisas todas direitinho dentro de casa Às vezes você vai dar E a pessoa às vezes não gosta O amigo secreto Você faz um amigo secreto aí E faz amigo secreto Até entre criança mesmo Que aí quem tem criança Quem tem criança Aí quem tem que comprar o presente dela Das crianças dela Mesmo assim sai muito mais em conta Do que você pegar e dar um presente pra um Um presente pra outro Aí a gente fazia um amigo secreto Isso foi a minha vizinha que sugeriu Ela falou assim, Rúbia, por que que a gente não faz um amigo secreto Não faz um amigo secreto pra todo mundo Todo mundo vai gostar Vou mostrar de surpresa o Tonho Comendo pastel Mostrei de surpresa Que às vezes se eu não mostrasse de surpresa ele ia correr Ele ia correr Bom dia, meu bom dia com os amores Bom dia, meu amor Mostrei de surpresa Falei, vou mostrar no sofá Porque senão ele pega Fica querendo se preparar Pra vocês verem a cara dele Ele é normal do mesmo jeito Então falei, vou mostrar o Tonho agora Ele tava ali Porque ontem Como eu fiz pastelzinho Eu fiz pastelzinho pra tarde Né? Fiz bolo Não sei se vocês já viram Eu acredito que vocês ainda não viram Acho que deram de botar hoje pra vocês verem Aí, gente A minha vizinha Voltando a conversa nossa do Natal Ela sugeriu a gente fazer um amigo secreto E eu achei ótimo Eu achei ótimo Porque não tá um Natal pra você Não tá, pelo menos pra mim Que fiz o telhado, né? Que eu fiz o telhado Fiz outras coisas Fiz outras coisas E você quando quer conquistar uma coisinha melhor Você tem que abrir mão Das miúdas Que às vezes você Vocês sabem? Que o que atrapalha a gente Às vezes ter uma coisa maior E essas coisinhas poucas É esse negócio Presente pra um Presente pro outro Não é dizer o quê Eu adoro presentear Ainda mais no Natal Mas um amigo secreto Ia cair igual uma luva Vamos supor Mesmo o Arthur não vindo Ele entra no amigo secreto Ele entra no amigo secreto Já tira o papelzinho dele A pessoa tira ele também Ninguém fica sem ganhar presente E ninguém fica com aquela gastação Vale pensar isso, meus amor Pelo menos um ano que você passa apertado Dá pra fazer um disso Amor, essa que o Toy falou ali comigo Eu tinha que contar pra vocês Toy tá todo diet Todo metido aqui Que comeu a salada de entrada Eu fiz a salada Então eu botei Cebola, pepino, tomate, azeite e sal Deixei pra ele botar um pouquinho de vinagre Água ou limão Mas botou vinagre Aí tá ali Tá ali Falei Toy vou arrumar sua comida Comecei até a arrumar aqui Aí ele falou assim Bota bem pouco Bota bem pouco Bota bem pouco A casa caiu pra ele Que ele queria fazer Igual o Rico faz De negócio de entrada Essas coisas Comeu a bacia de salada de entrada E agora não aguenta com a minha comida Eu falei É Toy, essa eu vou contar Essa eu vou ter que contar pros amor O que você fez Querendo comer a entrada Acabou perdendo apetite Falei Por que não comeu junto Com arroz, com feijão Com batatinha frita Com linguiçinha Não quis fazer gracinha Acabou agora Que não tá com fome Falando assim E a salada encheu Salada encheu Eu sempre fiquei assim Acho que é a fome Que a pessoa come, né Eu sempre fiquei assim Eu rumo o prato de comida Como Mas você vai Isso, gente mais fina Eles conseguem comer A entrada Saudadinhos Um monte de degustação E depois comem a comida Mas eles não comem a comida Também igual nós Arroz, feijão Coisa aí É diferente É outro tipo de comida, né Mas aí o Tony foi cair na besteira A casa caiu pra Tony Que agora o Tony tá ali E falou assim É, mas encheu a salada Agora vai ter que esperar um tempo Pra almoçar Falou pra botar boca comigo Falou pra botar boca comigo Que não aguentou a salada Deus amou Acabei de chegar da rua O Tony bateu com a cabeça lá em cima Abriu a cabeça Levou um ponto Saiu um sangueiro na cara dele Que nós pensamos que tinha abrido Abrido mais Que tinha cortado mais grande Nós ficamos lá no hospital até agora Lá Se ele resolver Ele vai mostrar pra vocês Ele deu ponto Aí veio que o curativo Que é assim Nós tivemos que sair correndo Porque o Tony Ele vai fazer serviço Qualquer coisa que ele faz Ele faz com vontade Pega Quer fazer tudo numa hora só Um monte de coisa Ao mesmo tempo Aí o que aconteceu Acabou batendo a cabeça Do negócio lá em cima E abriu Abriu assim do lado Na cabeça Que ele tem a pele fininha Foi e abriu Só que na hora Que ele chegou machucado Aqui embaixo Foi aquele sangueiro Então pensei Pronto Abriu a cabeça de Tony Nós ficamos desesperados Saímos correndo Pro hospital Aí foi pra lá Levou ponto Tomou Antitetano Vacina antitetano Por causa do corte Que ele não sabe Direito o que foi Foi negócio de metal Mas não sabe Que tipo de ferro Que foi Então teve que tomar Antitetânico Então foi Nós ficamos lá Saímos correndo Aí nesse meio tempo Foi um rolo danado A gente lá no hospital Eu nem pensei De gravar nada Pra vocês E gravei agora Pra falar pra vocês O que aconteceu Hoje Servi almoço Ele almoçou Hoje que eu sei também Aí logo depois Ele foi inventar De fazer coisa lá em cima Mexer em troço Lá em cima Daqui a pouco Desceu Com a cara toda suja Falei Pronto Pronto Eu não consigo Eu não Assim não gosto muito De ver sangue Fico nervosa Saímos correndo Saímos correndo Com o Tom Chegou lá Graças a Deus Foi um cortezinho Pequenininho Levou um pontinho Levou um ponto Porque Abriu Mas ele Deixou o sangue Escorrer Nem barba Nem rosto Nem tudo A impressão Quando eu vi Na hora Que era um negócio Grande mesmo Então eu fiquei Um pouquinho nervosa Correndo com ele Mas graças a Deus Ele já tá bem Já tomou a injeção Já deu um ponto Que coisou na cabeça Não precisou nem Raspar a parte do cabelo E tá Agora Agora ele sossegou Agora ele tá quieto Tá Tá tudo bem Graças a Deus Com ele Meus amor Bom dia Meus amor Tô fazendo um traço De massa Pra Tony botar Vem cá pra você Ir o negócio Vem cá Tony Vou mostrar a cabeça Olha ali onde Que o Tony cortou Ali Levou um pontozinho Ali Ali meus amor Levanta um pouquinho Pra ele ver Não Levanta a cabeça Assim Aí meus amor Cortou E levou um ponto Aqui assim Bota o dedo Aqui assim Não posso botar o dedo Em cima Que eu tô com a mão suja Ele botou Alco 70 agora Aí É Aqui nessa massa Que eu tô fazendo aqui Pra botar o tijolo De cimento Vai Cinco bordes de areia E agora vai Do outro cimento Aqui Aí Eu tô ajudando Enquanto eles estão Enquanto o Luiz E Tony tá botando Acertando as pontas Da telha Pra botar a calha Ali Pra botar a calha E acabando De pregar as telhas Pronto Tá pronto Gente do céu Depois que ficou pronto A laginha lá em cima Eu vou mostrar pra vocês Na verdade Ele já tava pesquisando Desse distorço Não é Luiz? Então Foi 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 Aconteceria Ele mesmo joga É coisa muito Bom Hoje Ontem ele não Subiu Eu vou dar uma pausa Aqui que eu quero mostrar A vocês Eu mexer na massa Tá Meus amor Quero mostrar Eu vou A feita os baldes Aqui Não sei Eu tô Enchendo mais os baldes Não tem problema O pior da massa É quando ela molha Quando ela molha Ela fica mais pesada Pra gente mexer Bota muita água Não pode estar leve demais Meus amor Toda vez que o Tony Pega serviço Alguma coisa Assim Coisinha pra fazer Ele é servente Do Luiz Então é ele Que faz as massas Essas coisas Assim Então Eu pego o tampo Junto a ajuda Já fiz os negócios De mexer Com esse negócio De obra Aí eu tampo E dou uma mão A massa Você não tem noção De como que a massa Fica pesada Depois que você Molha ela Meus amor Agora eu vou misturar O cimento Com a massa E com a textão Eu não misturo rápido Igual o homem Não Mas eu misturo Pra misturar O cimento Com a areia Aí Eu tô em cima Eu tô em cima Eu vou descabando Assim Pra você misturar Vai fazendo assim Vai fazendo assim E mistura Tá vendo? Pra água Pra água não derramar Não escatar Esse arroz do cimento Porque aí Diz que Que a gente Não consegue virar massa Toda mulher Tá junto Os maridos Fazer obra De casa Né gente Não vou botar Mais água não Porque não Vai ficar uma água Só cedo A nós Nessa massa Eu já botei a roupa Toda a karate De obra Toda a karate Já botei a roupa Botei a calça Botei a bermuda Por cima O mais que você Puder proteger Quando você tá Fazendo obra É bom Então Vou usar mais um pouquinho Vou mexer toda essa massa Ali Mais um pouquinho Assim do que eu faço Pra ajudar um pouquinho Eles aí Enquanto eles estão Cortando telha lá Eu já peguei os traços Já peguei os balde areia Lá na beira da rua Já desci Já botei aqui pra eles E agora À 11 horas Já vou sair Pra pagar a conta Vou pagar O cartão de crédito E aí